Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que semana passada eu recebi mais um mimo de embeleze. Recebi esse produto aqui, um super alimento pros cabelos, novidade de Novex, Vitai Novex Superfood, biomassa de banana e açúcar mascavo. Então se você quer saber sobre essa novidade, o que eu achei, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês, claro. Oi gente, sejam bem-vindos a Mulheres Borboletas, o nosso canal de resenhas e dicas de beleza, de cuidados com cabelos, com a pele, de maquiagem, de autoestima. E se você gosta desse tipo de assunto, é claro, esse é o seu lugar certo, já garante o seu espaço aqui. Se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho, inscrever-se, clica nele, se inscreva e também ative o sininho de notificações pra sempre receber as novidades do canal. A gente sempre tem vídeo novo, sempre traz as novidades aqui pra vocês, então não deixem de se inscrever e seguir o canal regularmente. Então, Novex me mandou esse creme super hidratante, reconstrutor nutritivo. Gente, ele é tão bom que ele é três fases ao mesmo tempo. Super novidade de Novex e eu já testei pra vocês, já posso dizer que eu gostei, mas vamos lá. Ele é um produto que Novex chama de superfood, aquele produto que super alimenta o seu cabelo. A biomassa de banana verde, ela é super famosa porque ela garante um alto valor nutricional e um baixo valor calórico. Então, ela é muito usada pra quem procura emagrecimento, pra quem precisa baixar colesterol, baixar glicemia no sangue e continuar firme e forte na nutrição. Ela é considerada um super alimento mesmo pro corpo e agora a Novex trouxe esse super alimento pros cabelos. Então, ela tem ação remineralizante e ela ajuda você a recuperar sim os seus fios. A biomassa de banana verde é rica em fósforo, magnésio, potássio, cálcio e todos esses minerais vão te ajudar a fortalecer, nutrir o seu cabelo. E além disso, pra garantir aquele fator hidratação, mectação, nessa fórmula, Novex colocou açúcar mascavo. A gente já sabe e eu tenho certeza que você já testou que o açúcar hidrata bastante os fios. Dito isso, não tem como essa fórmula dar errado. O creme, ele é bem consistente, tá? Você consegue virar aqui, o creme não vai cair. Ele tem uma consistência muito boa, o que garante uma aplicabilidade muito fácil e tem um ótimo rendimento. O cheirinho dele é muito gostoso. Ele é um creme branco, tá? Como vocês veem. Então, independente da cor do seu cabelo, você vai poder usar esse produto sem problema algum. O tempo de uso dele, né? O tempo de aplicação, de deixar no seu cabelo é apenas 3 minutos. Mas eu, particularmente, gosto de deixar mais tempo. Geralmente, eu cuido do meu cabelo assim. Eu lavo ele, passo o creme, vou cuidar da vida. Vou cuidar da minha vida de dona de casa e depois eu retiro e faço o processo de secagem. Tô mostrando pra vocês o processo de aplicação. É aquele método tradicional. Depois do cabelo lavado, retirado, excesso de água. Divido o cabelo, aplica, faz aquela massagenzinha pra estimular o crescimento do cabelo, né? Que a gente não é boba nem nada. E espera agir. Como eu disse, a Novex disse que você pode deixar apenas 3 minutos. E deixar a mais como eu faço, fica a seu critério. Eu deixei pra vocês o resultado do dia que eu fiz a primeira aplicação do produto. Eu achei que meu cabelo ficou maravilhoso. Ele dá uma abaixada muito boa no cabelo, dá uma abaixada muito boa nos frizz. Essa parte minha descolorida tava bem ressecada. Inclusive, eu tive algumas quebras aqui. E simplesmente ficou perfeito com esse tratamento. Eu já usei ele pela segunda vez e ele vem com uma vantagem muito grande. Ele pertence às três fases de tratamento. Você pode usá-lo como hidratação, como nutrição, como reconstrução. É lógico que cada cabelo vai responder de uma forma, principalmente de acordo com aquilo que o seu cabelo mais necessita. Mas o resultado, gente, é maravilhoso. Usei ele pela segunda vez e realmente eu amei o resultado no cabelo. Meu cabelo ficou super macio, super disciplinado. Achei que vale muito a pena. Essa linha é composta pela máscara de hidratação, shampoo, condicionador e creme pra pentear. Já está disponível aí pelos supermercados e farmácias que você costuma comprar o seu Novex. Eu recebi só a máscara e eu já tô louca pelos outros produtos. E, gente, cá entre nós, se você tá naquela fase que a maioria de nós está, aquela fase de economia, esse tratamento que abrange as três fases é super show de bola. Já que esse produto é hidratação, nutrição e reconstrução, não deixe de garantir isso aqui na sua casa, tá? Isso aqui vai salvar. Então é isso, gente, produto super aprovado. Eu amei o resultado, tanto é que eu passei ele duas vezes. Eu não sou de repetir creme assim duas vezes seguidas, não. Mas esse aqui eu achei que valeu super a pena. Passei ele no dia que chegou e o próximo tratamento, né, o tratamento do final de semana foi com ele também. Aqui eu tô com meu cabelo já no terceiro dia de lavado, tá? E ele tá assim super macio, super gostoso, maravilhoso, gente. Do nada, a rinite ataca e a gente fica como? Toda chorosa. Não vou esfregar, Juliette ensinou. Não vou esfregar, não vou esfregar. Vou terminar esse vídeo assim mesmo, tá, gente? Me perdoem. Produto super aprovado eu recomendo pra vocês. Comprem sem medo, usem sem medo, usem como se não tivesse amanhã. Porque vale super a pena. Conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse produto, quais são suas dúvidas, quais são suas sugestões de novos vídeos aqui pro canal. Quais são suas sugestões pra eu cuidar da minha rinite. Se você também sofre de rinite, deixa aqui nos comentários. Eu sofro com você, Vivi, tamo junto. Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Conta aqui pra mim se você gostou dele tanto quanto eu. Vou te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, amiga. Ative a sininho de notificações, me ajude a pagar os boletos. E claro, me incentive a voltar cada vez mais pra vocês aqui com muito carinho e dedicação. Me siga também lá no Instagram, no TikTok, no blog. Então, todos os endereços estão aqui no box de descrição dos vídeos. E também no cabeçalho do canal, tá? Tudo facilitado aqui pra vocês. Tem que viver mais vezes por semana, tem que viver com conteúdo diferenciado. Então, vale a pena me seguir também nas outras redes sociais. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou ali tomar meu antialéxico e ficar dopado o resto da noite. Grande beijo e até o próximo vídeo.